Dentro de pouco tempo, Babobie, eu poderei consertar você. Mas Spike precisará de cuidados médicos imediatos, se quisermos que ele sobreviva. Eu o levo rápido para o hospital. Previdência, eu farei uma escolta para que ele chegue lá mais rápido. Bem, se houvesse um jeito de separar a mente de Spike do seu corpo enquanto trabalhamos... Doutor, talvez exista um jeito. É uma chance em um bilhão, mas se for para salvar meu filho, temos que tentar. Não pode trabalhar mais rápido, Ratchet. Espero que sua teoria funcione, Will Jack. Deve funcionar. Com meus acessórios cibernéticos, eu vou transferir a mente do seu filho para a carcaça do Autobot X. Os médicos humanos terão tempo para fazer a operação no corpo verdadeiro de Spike. Está bem, Will Jack. Então faça. Spike, meu filho. Spike, você me reconhece? É o seu pai. Mas, pai, sou o Spike. Spike, eu... Não. 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 Spike, filho, o que eu fiz com você? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê você fez isso comigo? Por quê? Por quê? Ele está descontrolado outra vez. Vamos. Sai de Whisper. Já explica. Ele tem que ser perdido. Mas usem energia baixa. Se o corpo for destruído, Spike estará perdido para sempre. Spike, você está... Papai, o quê? O que está acontecendo comigo? Perdoe-nos, filho. Mas fizemos a única coisa que pudemos para salvar você. Você vai ficar no corpo desse robô somente até os médicos no hospital curarem seu corpo de verdade. Ah, acho que você fez o que devia, mas é difícil pensar como se alguma coisa estivesse me dizendo para fazer coisas ruins. Deve ser o efeito colateral do transferidor de mentes. Eu lamento por aquela reação estranha, papai. Spike, Smart Plug. Alguns dos outros autoportes e eu somos necessários de novo na base de foguetes. Nós temos de ajudar nos reparos das ambarias ocorridas durante a nossa luta contra os Decepticons. Enquanto isso, Spike, todo conforto lhe será providenciado aqui. Obrigado, líder. Então, o humano chamado Spike agora possui o corpo de um autobot. E o estado de sua mente é questionável. Interessante. Talvez eu possa tirar vantagem desta situação e usar esse autobot Spike para destruir os outros autobots. Já contou esse tipo de vantagem antes, Megatron? E os autobots ainda existem? Cuidado com o que você diz, seu ambicioso. Ou jogarei os poderes do autobot Spike contra você. Mas que suprema ironia. Transformar o amigo deles em um inimigo. O Atch, ainda vai demorar. Não fique tão afobado, Baboubi. Estou terminando. Ainda tenho que consertar o seu rádio transmissor. Está gostando do filme, Spike? Ah, sim, Will Jack. Obrigado por ligar o teletranco à estação de TV. Eu lhe fecho, Dr. Funkstein, para não prosseguir com esta experiência maluca, compreendeu? Esta sua criação feita de partes que não combinam e um cérebro perverso. É um monstro que nos destruirá a todos. Jolie, se ele ficar agradecido pelo corpo gigantesco e forte que eu dei a ele. Ai, meu Deus, está vindo, doutor. O senhor criou um monstro, um monstro, meu Deus do céu. Não! Foi nisso que me transformaram. Não!